E ó, hoje é sexta-feira, a gente tem a Cozinha da Vasti e ela preparou o que pode ser um petisco perfeito pro seu carnaval. Vamos pra lá. Produtos Flamboião. Delícias que em toda casa tem. Apresentam Cozinha da Vasti. A gente espera tanto, né? Oi, foi bom dia, nem te vi no camarim. Hoje eu cheguei assim, sabe? Na pressa. Menino Dodó em casa, você já viu, né? Mas tá tudo bem, né? Tá, tá tudo bem. Então, ontem quando ela me falou, Mônica, a gente vai fazer um petisco. Não, mas também pode ser um lanche. É porque, assim, a minha cabeça já tá funcionando assim, receitas pra cá, receita pra lancheira, entendeu? Pra agradar as crianças. Então é isso, se você tá assim também, vem comigo. Por quê? Vou te ensinar a fazer. Isso que serve de um petisco pra você receber em casa alguém, você coloca ali um... É, vai receber visita agora no canal, né? É, exatamente. É um jeito diferente, gente. Parece um pãozinho com patê, mas é num formato diferente. Isso tudo agrada muito, né? Agrada os olhos. E também a criançada gosta de uma coisinha diferente ali na lancheira, né? Então, vamos fazer. É muito fácil. Você vai pegar um pãozinho de forma. Ok. Aí, a gente vai dar uma esmagada nele com o rolo. Vamos abrir o pão. Olha lá. Pronto. Aí, a gente vem aqui agora com um pouquinho de molho de tomate. Flamboyant. Flamboyant, claro. Não pode faltar. Já é prontinho, já é delicioso, gostoso. E vamos dar uma espalhada, Môniquinha. O que que é isso? Essa faquinha aqui tá boa. Dá uma espalhada aqui. Bonitinha. O que? Dá colherzinha de pó. Colherzinha de pó. Ó, dá uma espalhadinha. Beleza? Beleza. Partiu aqui na diagonal, aqui, ó. Partiu na diagonal. Isso tudo pra fazer firula, tá, gente? Tá. Partiu. Aí, a gente vai pegar um palitinho de dente. De dente, isso mesmo. Vamos partir ele ao meio aqui também. Uã? Boa. Aí, a gente dobra o nosso pãozinho. Faz assim um... Tá vendo? Tô. Dá uma apertadinha assim, porque aqui é o espaço que a gente vai rechear depois. Pega o nosso palitinho e... Atravessa aqui, pra ele prender. E aí, a gente leva pra forma. Vai fazendo assim. Vamos fazer esse outro aqui também? Vamos. Daqui a pouquinho, a gente tem uma convidada. Aqui na nossa cozinha da Bastilha. E eu tô curiosa pra saber, Mônica. Você já sabe, né? Eu sei. A frase dela? Aham. Eu sei. Aqui, inclusive, tava até procurando aqui no celular. Eu achei sensacional. Adorei. Ó lá. Aqui eu vou prender de novo. Faz assim, assim, gente. Põe lá. Faz tudo. Leva pro forno. Pra ele dar... Uma... Uma assadinha. Vai ficar como se fosse uma torrada. Tá. Deixa eu tirar aqui. Eu acho que tá aqui, ó. Isso. Menina, eu tô procurando um desse pra comprar. Nossa, do au-au? É. Porque outro dia eu fui tirar um pão de queijo que eu fui fazer lá em casa. Foi no sábado. Pã! Queimou. Ó, temos aqui já os nossos... Olha como ele fica, firmezinho, como se fosse uma torradinha. Vou passar pra cá. Tá. Porque esses daqui já estão prontinhos. E aí, a gente vai rechear. Como é que nós vamos rechear? Simples. Peguei aqui um... Franguinho. Franguinho desfiado. Pé de frango desfiado. Vou misturar com o cream cheese. Hum, delícia, gente. Não tem erro, né, Mônica? Não. Tô pensando pra esse fim de semana que vai ser de chuvinha. Ai, perfeito. Aí, já pega a cebolinha e põe aqui pra gente, Môniquinha. Assistente aqui, ó. Assistente. Esse ano tem que garantir o título de novo. Pode pôr tu? Tá bom, tá bom. Aqui, sobrou. É pra gente decorar depois. Ah, tá bom. Eita. Olha lá. O franguinho, esse frango eu já cozinhei ele temperadinho já com cebola. Cebola, alho, sal. Então, aqui eu não vou adicionar mais tempero porque ele já está super temperado. Então, se você só cozinhar o frango na água, aí você vai precisar dar uma temperada aqui. Eu prefiro já cozinhar com saborzinho. Muito bem. E aí, é só montar. Vou pegar uma alface aqui pra gente dar uma picadinha e a gente vai encher a paqueta de campo. Vou até procurar a frase aqui da vencedora dessa promoção que foi sensacional. Aliás, um grande abraço à turma da Flamboyant, sabe? Trazendo, né, Vasti? A cada reunião que a gente faz pensando em você, é uma alegria muito grande ter a sua participação. E esse presente que é a Flamboyant aqui na cozinha da Vasti. É verdade. Não é? E é sempre isso, né? Não é só uma receita, é uma receita, é uma promoção, é uma chance de você vir aqui e participar com a gente, de você ganhar os produtos, ganhar prêmios aqui. É. Aí, Mônica, olha como rende. Com o frango que eu fiz, que foram 250 gramas e um crentice, você faz a forma inteira. Ó, aí a gente vem, põe o franguinho aqui, pega um pouquinho da alface, que é pra dar um toque assim, ó. Fica perfeito, Vasti. As crianças ontem... Mamãe, tá tão bom, só não precisava da alface. Ô, sinceridade, hein, Vasti? Mas comeram com alface, então pronto. Comeram. É, tamo no louco. É isso, Mônica, aí é só monta seu kit com a mostarda, com o ketchup Flamboyant, vai molhando o petisquinho e se deliciando. Pronto. Eu vou ter que experimentar um. Prático. E quem vai experimentar também é ela. Tô curiosa. Eu também. Ela que ganhou uma cesta de produtos da Flamboyant e ganhou também o kit que a gente vai mostrar aqui pra vocês, mas primeiro nós precisamos entregar pra ela. E eu quero chamar aqui a Angélica Araújo, a Angélica que veio assim, ah, eu diria que ela veio em minha homenagem, porque veio toda de flor. Vem mesmo, de rosas. Ela veio toda de flor. Você não tava assim ontem, Mônica? Obrigada pelo dia. Obrigada a você. Viu? Viu? Dá beijo aqui também. Bom dia, você gosta de cozinhar? Vamos, minha. Sendo prático assim, vai, né? Maridão cozinha melhor. Olha, é? Como é que é o nome do maridão? Ricardo. Oi, Ricardo. Um beijo pra você, chama a gente pra alguma coisa aí. Ricardo, gostei de saber. E aí participou da nossa promoção? Participei. Eu sempre participo de toda promoção da Pranaíba. Tudo. Tá sempre conosco? Sim. Pois é, e a Angélica foi escolhida com a frase dela, que eu vou pedir pra que ela conte pra vocês, né, o que não pode faltar, qual produto flamboyant não pode faltar na casa dela. Pode ver. Eu coloquei, vamos lá. Eu coloquei assim, ó. Se tem carnaval, tem que ter flamboyant. Não pode faltar acompanhamentos para tira gosto. Uma azeitona, um palmito, um ketchup para colocar nos salgadinhos e, claro, de sobremesa, um docinho de leite. Menina, é bom o doce de leite. O carnaval dá uma energia, né? Dá uma energia, né? Dá alegria também. É tudo gostoso. Então, e aí você ganhou uma cesta com os produtos da Flamboyant, que você já tem em casa, né? Aquilo que é. E ganhou também, olha só, um cooler. Olha esse squeeze. Que linda. É pra você, com todo carinho. Obrigada. Viu? Da Flamboyant. Muito obrigada. E da gente aqui também, agradecendo a sua participação. Eu que agradeço muito vocês, tudo aqui da Paranaíba, do Manhã Total, todo mundo, viu? E multiplica aí, pro pessoal também acompanhar e participar, né? Sim, sim. Agora, vamos experimentar o que a Vaxi fez, não vamos? Dá aqui que eu seguro pra você, pra você poder experimentar. Eu fico lá de casa sonhando, quando ela faz as, sabe, as receitas, que é a tortinha de limão que ela fez aquele dia, hum, delícia. Ah, e aquela é prática. Pode ficar à vontade, você tá aqui junto conosco, na cozinha da Vaxi, sinta-se. Você aceita quentinho, ó. É. Você aceita, Moniquinha? Depois, depois eu aceito, porque daqui a pouquinho, né, eu vou ter as notícias, mas pode guardar o meu, viu, Loco? Eu vou terminar de fazer pra turma toda aqui também. Bem bom. Então. Delícia. Obrigada, viu, Angelica? Eu adorei te conhecer. Gente, que olho mais lindo que ela tem. É mesmo? É, eu adorei te conhecer. Eu também, obrigada, viu? Vaxi, você fica com ela aqui? Fico, fico. E depois pede pro Ricardo mandar receitas pra gente. É verdade. Pra ele cozinhar aqui conosco, né? É. É verdade. E aí, eu viva. Fico, fico.